Marcos, os teclados! Nosso povo não come mocebo E o nosso apego é com Jesus O nosso povo não come escorpião Comemos camarão, carne, feijão e cuscuz O nosso povo é um povo de fé Não creio em Buda nem em Maiomé O nosso Deus é Jesus de Nazaré Vai, corona, pra longe do meu país Vai, corona, pra longe do meu Brasil Te repreendo em nome do Pai Eterno Vai embora pro inferno de onde você saiu Vai, corona, pra longe do meu país Vai, corona, pra longe do meu Brasil Em minha terra já fizesse uma chacina Vai embora pra China de onde você saiu É no ano do Recife Ô, corona, sai pra lá, meu filho Vai, corona, pra longe do meu país Vai, corona, pra longe do meu Brasil Vai, corona, sai pra longe do meu Brasil Vai, corona, vai pra longe do meu Brasil Vai, senhoraacağ fratern32 Música